O meu voz chegou, chegou, vem pra fazer a festa, vem pra lá brilhantar, é o boi da chapada. O meu voz chegou, chegou, vem pra fazer a festa, vem pra lá brilhantar, é o boi da chapada. O meu voz chegou, vem pra fazer a festa, vem pra fazer a festa, vem pra lá brilhantar, é o boi da chapada. O meu voz chegou, vem pra fazer a festa, vem pra fazer a festa, vem pra lá brilhantar, é o boi da chapada. O meu voz chegou, vem pra fazer a festa, 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 vem pra Chegou, chegou, vem pra fazer a festa, vem pra brilhantar, é o goi da chapada. O que eu vou chegar, chegou, vem pra fazer a festa, vem pra brilhantar, é o goi da chapada. O que eu vou chegar, oli pra brilhantar, é o goi da lua, vem pra brilhantar, é o goi da luta. Lembrou tá com brilhantar, é o goi da chapada, foi a goi da luta, foi a goi da luta, foi a goi da luta, foi a goi da luta que não que era kepálar. Foi a chamada louca, foi a chamada louca, minha cabeça é tua Foi a chamada louca, foi a chamada louca, minha cabeça é tua Foi a chamada louca, foi a chamada louca, minha cabeça é tua Foi a chamada louca, foi a chamada louca, foi a chamada louca, minha cabeça é tua Boa noite, Cidade Breja!